Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo! Gostaria de, antes de começar o vídeo, de pedir que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos. Eu demorei para trazer o vídeo não só por conta da vida, que está sempre me atrapalhando para gravar, brincadeira. Mas enfim, também por estar querendo saber o que vocês querem, né? Percebendo pelos comentários e pesquisando também conteúdo de vídeo para vocês. Então deixem aqui o que vocês gostariam de assistir. Se é mais bate-papo, como que vai ser esse vídeo aqui sobre rosácea ou se é maquiagem, se é a diquinha de cuidados com a pele. Deixem aqui embaixo, eu preciso saber, ou deixem lá nas redes sociais, é tudo em Canal Marquesa, principalmente no Instagram. Eu estou mais ativa no Instagram do que no Face, mas deixem onde você quiser que eu consigo ver rapidinho. Mas deixem, tá? Combinado? O assunto de hoje é uma coisa que eu demorei para ter essa ideia. Eu estava na busca do que poderia ser o próximo vídeo. E eu queria falar sobre rosácea porque eu vejo que é uma demanda muito grande aqui do meu canal. E é uma coisa que eu amo fazer, que é falar sobre rosácea e ter toda essa troca, compartilhar experiências e tudo mais. E aí eu tive essa ideia de falar sobre o que desencadeou a minha rosácea e fazer, explorar e incentivar vocês a fazer esse exercício de pensar Poxa, o que desencadeou a minha rosácea? Como é que isso começou? De onde... Como é que essa história com a rosácea começou? Eu tenho, sei lá, desde pequeno? Ou foi uma coisa que surgiu? Enfim, faça esse exercício, deixe aqui nos comentários, eu vou amar saber. E aí eu vim compartilhar com vocês a conclusão que eu cheguei sobre como a minha rosácea se desencadeou. Enfim, a gente sabe que a gente nasce com isso, né? E é uma coisa que infelizmente não tem cura ainda, mas ela tem vários estágios e eu, quando estava raciocinando sobre isso, me dei conta que a minha rosácea, ela ficou quase por 18, 19 anos num estágio muito legal, muito bom. E que eu luto pra tentar retornar a esse estágio da rosácea. Por quê? Tudo começou aqui no canal, né? Eu, quando comecei a ter rosácea, foi mais ou menos pro ano de 2011, 2012, tá? Ela foi comprovada mesmo depois, mas eu lembro que ela começou, o iniciozinho dela foi lá pra 2011, 2012. Tanto é que, acho que é o meu primeiro vídeo, eu não sei se ele ainda está aqui disponível, é um vídeo falando de uma pomada que o dermatologista tinha passado e tudo mais, mas esse dermatologista não tinha falado que era rosácea. Enfim, vou deixar sugerido aqui em cima ou aqui embaixo, a minha trajetória, o vídeo que eu falo sobre a minha história com rosácea, pra esse vídeo não ficar muito comprido e vocês entenderem melhor, tá? Mas enfim, lá pra 2011, 2012, que a minha pele começou a mudar e aí sim a se transformar na rosácea, que enfim, eu comecei até a compartilhar aqui depois, mas enfim, o iniciozinho da transformação da minha pele foi por aí. Fim de 2011, início de 2012 e aí ela piorou bastante, até ser realmente diagnosticado como rosácea. Porque esse iniciozinho chegou a ser diagnosticado até como uma dermatite apenas. Mas enfim, não é o assunto do vídeo, mas pode ser. Ih, a série aqui. Conclusão. Conclusão é péssimo, né? Enfim, eu fiquei pensando, nossa, eu em 2011, 2012, eu tinha 18 pra 19 anos e eu vivi 19 anos com a minha rosácea num estágio muito ok, muito aceitável. Era apenas uma área do meu rosto bem coradinha, porém um coradinho que não aparentava ser acne, não tinha textura feia, então não era em si uma rosácea, era um estágio anterior, quer dizer, já era uma rosácea, mas num estágio anterior que não desenvolvia crise, né, da rosácea. Não tinha a coceira, a ardência, nada disso. Tanto é que eu não usava maquiagem no dia a dia, meu rosto era bem ok e eu amava o meu coradinho. As minhas amigas da escola sempre perguntavam se eu tava indo pra praia e eu falava que não, que minha pele era daquele jeito e eu amava. Então, assim, eu fiquei com isso por muito tempo, eu fiquei pensando o que aconteceu na minha vida, né, que desencadeou do nada a rosácea, porque eu consegui ficar com ela por 19 anos, basicamente, então alguma coisa muito forte aconteceu pra que, bum, viesse aquela rosácea do jeito que veio e que até hoje eu não consegui regredir. Então, quer dizer, consegui regredir no sentido de não ter mais crise, mas não ao estágio que era. Não sei se vocês entenderam assim. Mas, enfim, eu pensando, pensando, lembrei o que aconteceu na minha vida, né, nesses anos de 2011 pra 2012. Eu acho que o que mais influenciou foi a carga emocional dessa fase da minha vida. Por quê? Porque no ano de 2011, né, no fim do ano de 2011, eu me formei na escola, no terceiro ano, e até hoje, essa época da escola, eu tenho guardado com muito carinho, guardado com muito carinho, e é uma época da minha vida que eu sinto muita falta. Então, eu acredito, né, que eu já estivesse um pouco mexida só com a ideia de estar me formando, de não estar, não, não, tipo, de guardar aquilo, de ter encerrado aquele capítulo. Então, com certeza, aquilo tava mexendo demais comigo, né, a ideia de estar encerrando essa parte, essa etapa da vida. E principalmente também porque é uma fase de escolha, de carreira, do que você vai cursar no vestibular. Eu lembro que eu sempre estive muito em dúvida sobre cursar direito ou história, e eu lembro que já numa época eu já tava querendo cursar história, mas com medo de admitir isso. E aí também, quando eu fiz o vestibular, eu não passei pra direito. Eu tinha colocado direito como primeira opção, história como segunda, e eu não passei pra direito, então já também teve essa decepção, digamos assim. E aí passei pra história, mas só na rural. E aí, enfim, eu tinha decidido que eu não ia cursar lá, e aí tinha decidido fazer um ano de pré-vestibular. Então, tudo isso mexeu demais comigo. E com certeza, se eu tivesse que afirmar, foi o que mais influenciou pra desencadear a minha rosácea. Toda essa carga emocional, a gente sabe, é comprovado que o sistema nervoso tá diretamente associado com a rosácea, enfim, a rosácea a ele. E com certeza, essa carga emocional influenciou demais pra que eu me sentisse mais abalada, enfim, mais em dúvida. E é uma fase da vida muito difícil mesmo, né? Essa fase de fim da escola, né? E você começar a ter mais responsabilidade do que nunca, o peso da responsabilidade da escolha, do que você vai cursar, e, enfim, se você passa ou não pro vestibular também é, enfim, uma fase muito difícil. E aliado a tudo isso, que eu acho que é o que mais influenciou, teve a questão da maquiagem, né? Por conta da minha formatura, de estar me formando no colégio, e a grande expectativa pra festa de gala, que na época a gente fez, o meu terceiro ano fez, eu comecei a consumir muita maquiagem. E também pra poder começar a tampar a rosácea que estava surgindo. Então, eu lembro que eu consumia muitos vídeos no YouTube, e foi meio que assim que tudo começou também. Tudo meio que se coincide. Eu lembro que nessa época eu comprava muita maquiagem da Avon, tá? Não querendo falar mal da marca, muito pelo contrário, mas eu consumia muita maquiagem, e eu digo não só maquiagem, tipo, é, máscara, batom, mas maquiagem de pele. Eu acho que isso foi o que mais também influenciou negativamente. Não mais, mas assim, é um dos fatores que influenciou negativamente, porque eu acho que a maquiagem que eu estava usando, é, eu não sei se tinha alguns componentes que não fizeram bem pra minha pele especificamente, porque eu lembro que a minha mãe usava, a minha irmã usava, e ok. É porque a minha pele é uma pele sensível mesmo, só que eu não sabia, né, gente. Então, eu acho que isso contribuiu também, e, enfim, eu só consigo pensar nisso, né, que foi meio que quando tudo começou, essa minha vida, né, o meu canal surgiu meio que nessa época também, assim. Eu até já gravava, só que eu não postava, eu ficava com vergonha. Mas, enfim, a Marina que eu sou hoje, começou a surgir um pouco também nessa época. Então, é uma coisa que eu gosto de olhar com bons olhos, né. Apesar de ter desencadeado essa minha rosácea, gosto de olhar pra essa fase da minha vida com os bons olhos, porque foi quando eu comecei a gostar mesmo de maquiagem, e a consumir vídeos. E aí foi quando eu comecei a ter vontade de postar vídeos, enfim. E, certamente, foi, né, por conta da rosácea que eu tenho esse canal aqui pra poder falar com vocês e ter vocês aqui me assistindo, que a grande maioria vem por causa da rosácea mesmo. Então, eu olho com os bons olhos, mas eu acho que essa fase da minha vida, e tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava conhecendo e experimentando, influenciou, sim, negativamente, no caso, positivamente, pra minha rosácea começar a surgir, né, efetivamente. Ela já estava ali, mas não tão revoltada, digamos assim. E é isso, gente. Por favor, deixem aqui nos comentários o que você acha que desencadeou a sua rosácea. Conta a sua história aqui pra mim. Você sempre teve rosácea? Como é que é a sua relação com a sua pele? Deixa aqui. Mesmo que você não tenha rosácea, tenha um outro probleminha de pele, é sempre bom, gente. Sempre enriquece o nosso debate, a nossa troca aqui de experiências, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, de novo, deixem aqui nos comentários também sugestões de vídeos. Eu não quero parar de gravar. Eu quero postar pelo menos um vídeo por semana. Eu vivo prometendo isso, mas, enfim. Não vou nem comentar que eu vivo falhando, porque vocês certamente sabem, mas eu quero gravar pra vocês. Então, deixem aqui o que vocês querem assistir, né, perguntas que vocês querem fazer pra mim, tá? A gente pode fazer também o vídeo respondendo perguntinhas de vocês. Então, deixem aqui. Só joguem aqui ideias aqui pra mim, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Bom, essa conversinha. Eu amo falar com vocês, sentar aqui a bundinha e só falar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal. E me seguir lá nas minhas redes sociais. Tem muita gente aqui no canal, tá? Mas nas minhas redes sociais vocês não estão lá, tá? E é tão fácil me achar. É tudinho em cada uma arqueza. Me segue lá. Tá tudo linkado aqui embaixo também. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!